Continuando nossa saga de spoilers da 1.2, né, graças à abertura aí do servidor de teste, já foram spoilados, embora não temos imagens, né, que a roia, né, referente ao servidor de teste dos Illusion Zero não tá deixando passar nada, né, mas isso não impede que a fofoquinha rola lá internamente e já passaram algumas informações pra gente, como eu já trouxe aí pra vocês informações sobre o Lighter e também sobre os novos discos, então, se vocês quiserem saber sobre o personagem Lighter da 1.3 e os discos que chegaram na 1.2, deixarei aí nos caras, caso vocês não tenham visto, porque hoje a gente vai falar sobre alguns outros conteúdos que eu separei aqui como personagem gratuito, né, teremos aí também um novo boss, teremos aí reserva de bateria, que é o que eu mais gostaria que tivesse aí desde o seu lançamento, que já tem aí no Honkai Starway e vai ser introduzido aqui no Illusion Zero. Pra quem não se lembra, eu vou também explicar como que funciona aqui pra vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Né, então, bora lá conferir essas informações. Então, pegando aqui a primeira informação que eu gostaria de passar pra vocês, que a Roio vai começar a dar agora, é, finalmente, agentes gratuitos. Já rola em outros jogos, pelo menos no Honkai Starway, eles lançam um ticket de seleção de personagem. Até o momento, a gente não teve nenhum evento dando personagem pra gente gratuitamente. A gente recebeu a Core no pré-registro, recebemos ali também, no caso, a Sokaku, fechando ali uma das premiações lá no Defesa de Xiu, mas não era um evento em si, né. Então, o que acontece? Vai rolar algum evento de nome, não importa no momento, e esse evento, uma das recompensas que a gente vai ter, vai ser a minha tão aguardada Luce, que eu não tenho na minha conta América, Ásia. Então, a gente vai ter aí uma Luce, uma cópia dela gratuitamente, e pra quem ela não tem cinema 6 ainda, vai ganhar mais um cineminha da Luce, e isso é muito bom. A Luce, que é uma suporte bem genérica, dá pra ser utilizada aí praticamente em todas as equipes mesmo, não ativando a habilidade extra dela, que não é grandes coisas, potencializa o dano dela, mas não interfere no buff que ela aplica ali pra sua equipe. Então, a Luce é uma boa, a gente, inclusive, vou deixar o guia dela aí nos cards, pra quem ainda não conferiu o guia dela, não manja muito sobre ela também. Então, ela vai ser dada gratuitamente pra quem ainda não teve a oportunidade de pegar, e pra quem já pegou, vai ter a oportunidade de subir aí um cinema, pra ela melhorar ainda mais na sua aplicação de buff ou efetividade em campo. Principalmente, a Luce M2, né. Se não me engano, a Luce M2 é a que eu mais curti, porque, deixa eu só conferir aqui a M2 com vocês, ó. Quando a Luce usa um ataque em cadeia ou supremo, ela ativa o buff dela, que é chamado de força. Então, você não precisa fazer ela ficar em campo, ter aquela animação dela que demora um pouquinho, né, quando você usa lá o javali pra cima. Então, você já pode ativar o buff só de utilizar o ataque em cadeia. Então, é legal esse M2 dela pra algumas estratégias de gameplay, né, que vai depender aí da gameplay de utilizar bastantes ataques em cadeia, tá certo? Essa aí é uma das informações. A outra informação é que teremos também... Saiu uma imagem da Splash Art da nossa amiguinha Jane. E tava lá como Splash Art Boss Jane. Então, aquele boss que a gente enfrentou no modo história deve ser migrado pra algum conteúdo endgame que eu imagino que deva ser o Defesa Shield, beleza? Sim, teremos aí a Jane possivelmente no Defesa Shield. Sabia que isso iria acontecer, né, porque eles não iriam fazer um boss pra gente não enfrentar eles. E, possivelmente, em futuras Esfera Zero, quando eles atualizaram Esfera Zero, deve rolar ali essa nova boss também, que vai ser o primeiro boss que eles vão acrescentar no conteúdo endgame também. Então, se preparem pra quem gostou ali da boss fart, gostou de enfrentar a Jane, vai ter ela. Quem não gostou, passou muita raiva porque ela é muito chata, enfim, vai ter ela aí sendo obrigatoriamente como um desafio. Não estou afirmando que ela vai aparecer nos conteúdos endgame, mas que tem uma Splash Art, né, que é uma arte conceitual e escrita Jane Boss. pra 1.2. Então, imagina que ela deva se tornar uma boss aí pra gente também. Outra coisa que pareceu foi um novo consumível. Só tem a imagem, ele pareceu um tanto de carne cortada. Não é um macarrão, que é o tradicional aqui. Talvez eles possam migrar e introduzir novos conteúdos, assim. E pareceu essa carne aqui, só que com vários cortes. Enfim, talvez possa ser um novo consumível que eles poderão introduzir aqui, que não seja na temática de macarrão. Ou talvez esse consumível possa ser algum outro item aleatório, ou do modo história, ou de alguma quest, não dá pra saber. Mas estava falando que era consumível. Então vamos ver se vai ser um novo buff que eles vão introduzir aqui pra gente, e não pegando aquela temática sempre de macarrão pra gente, beleza? Outra coisa que eles vão colocar aqui é o novo modo de consumo de bateria. Como assim, né? Então, o que que acontece? A gente tem aqui o caça notável. E esse caça notável a gente pode fazer três vezes o boss semanal. Só que o que que falaram ali os leaks? Que a gente tem as recompensas aqui do boss semanal. Só que se a gente quiser, a gente pode fazer aquele boss semanal pra conseguir recompensas inferiores. Eu acredito que o item, pra despertar a habilidade, possivelmente ele vai ser um item exclusivo, né? Que é esse daqui, né? Que a gente farma lá no boss. Ele vai ser exclusivo. Somente três que a gente vai ter semanalmente. Mas os demais itens que a gente recebe lá, alguns deles a gente poderá receber em troca de gastos de bateria. Então é mais uma coisa que a gente vai ter pra caso a gente queira dropar algum dos recursos lá, a gente vai ter que ver quais são os itens que a gente poderá dropar no boss pra ver se vai valer a pena gastar a bateria lá ou não. Tá certo? Mas é mais uma opção de drop que a gente vai ter lá. Eu imagino que seja algum daqueles drop que a gente já tem. Talvez aquele raiozinho, né? Que a gente gasta na loja. Ah, tá faltando pouca coisa pra conseguir alguma recompensa lá daquele carinha que fica pegando o panfleto lá. Então poderá dar essa recompensa pra gente. Deixa eu até mostrar aqui as recompensas. Eu não lembro aqui de qual das recompensas em si. Mas vamos lá. São essas recompensas aqui. Então aqui eu já fechei o zero. Então tá as recompensas aqui tudo zerado. Mas tá vendo se tá faltando mérito. Talvez você queira pegar mérito. Talvez chip. Então vai ser alguma dessas recompensas menores. Se eles deram mérito. Aí tá faltando pouca coisa pra eu ir pro panfleteiro. Quem não tá pegando mais panfleto, né? Mudaram aqui. Aí você poderá pegar mais alguma coisa aqui com ele também. E pra fechar, o que eu acho mais interessante é a reserva de bateria. Ô, Ney, como que funciona a reserva de bateria? É tipo assim. No caso, ele é uma opção que não é legal utilizar pra otimizar aí a sua conta, tá certo? Mas vai que algum dia você não conseguiu logar, teve problema de internet, ficou muito ocupado, esqueceu de logar, você enterou ali os 240. E aí você não consegue mais farmar bateria. Então você tá perdendo ali tempo de farm porque você não tá gerando mais bateria. E caso isso aconteça, se eles introduzirem a reserva de bateria, não sei se vai ser igual ao do Honkai Starway, mas vou explicar aqui como que funciona o Honkai Starway. Quando você chega aqui nos 240, a cada 18 minutos, você gera um ponto de bateria reserva. Não sei se vai ser o nome bateria reserva, mas vamos colocar aqui que vai se chamar de bateria reserva. Então faz de conta que você ficou 24 horas com 240 de bateria sem logar. O que você vai fazer? Se a gente ganha um de bateria a cada 6 minutos, então, pra 18 minutos seria um terço. Então seria equivalente a 24 horas, a gente ganharia 80 de bateria reserva pra gente gastar. Então aí depois você logou. Ah, eu tô com 240 aqui de bateria. Gastei tudo e eu tô com 80 de bateria estocada pra eu utilizar em algum momento do game. Lá no Honkai Starway, tá assim, free. Quando eu esqueço de logar, tô lá com algumas reservas lá e eu não uso. Então não tem tempo pra você usar. Lá pode acumular, acho que até mil, nem lembro quantos que dá pra acumular lá. No Whiffering Waves tem essa mesma mecânica, mas lá é a cada 12 minutos, muito mais atrativa, porém só acumula até 480, ou seja, dois dias, né, que seria equivalente a quatro dias sem logar, você já chega no teto de reserva no Whiffering Waves. No Honkai Starway é meses, talvez acumulando, porque o negócio é mais moroso lá e o teto é muito alto. Mas de qualquer forma, não sei quantos que vai ser o teto de reserva, mas essa mecânica é muito boa pra essas situações que acontecer aí pra gente. Ah, eu loguei, por exemplo, meio-dia, zerei as minhas baterias no sábado. Só fui jogar os Illusion Zero depois no domingo, tipo, 8 da noite. Então gerou ali, por exemplo, 20 de bateria extra. Era pra ter gerado nada, né, mas gerou ali 20 de bateria extra pra você acumular, e isso vai acumulando toda vez que isso acontecer com você. Então é uma coisa aí bem legal, né, que já deveria ter vindo no jogo, mas eles resolveram fingir que a gente não sabia disso e introduzir agora aí no game também, tá certo? Então é uma mecânica que eu acho legal, mas não é interessante. Igual o exemplo que eu disse ali, você ficar um dia sem logar e gerar 80 de bateria, é muito melhor em dois dias você gastar 480 de bateria do que gastar 240 mais 80, que daria 320 de bateria. Beleza? Isso é somente pra situações que, nossa, não deu pra eu jogar por N motivos, e aí gerei um tiquinho de bateria extra ali. Ah, aconteceu isso aí duas vezes por mês, no outro mês aconteceu cinco vezes. Beleza? Você já tá gerando ali uma bateria extra, beleza? Mas o ideal é que, otimizando os seus recursos, que você não deixe chegar aqui no 240 de bateria. Mas essas aí foram todas as novidades que a galera que tá jogando aí o Betatest e espoilou pra gente, mas não teve aí a oportunidade de postar na internet e eu estou aqui comentando com vocês. Mas é isso. Por enquanto, vou ficando por aqui. Comenta aí o que você mais curtiu aí de todas essas novidades. Se vocês quiserem ver o vídeo do disco e do Lytr, né, que é o último Filhos de Calidon, vou deixar aí nos cards e fui!